Oi gente! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre frizz. Eu vou dar 15 dicas de como lidar com frizz e eu acho que era um assunto muito importante de falar aqui porque o frizz ele é uma característica normal, né, do nosso cabelo crespo, cacheado, ondulado. Então ele não deve ser encarado como um problema, né? Isso não tira a beleza do nosso cabelo, né? Pelo contrário, é uma característica, então faz parte do cabelo, né? Mas tem algumas coisas que a gente faz que acabam provocando mais frizz do que o normal. Como clima, secador, falta de alguns cuidados. Então eu espero muito que vocês gostem e que as dicas realmente ajudem vocês. Se você já gostou, não esquece de deixar o seu like e de me contar aqui nos comentários quais as próximas dicas que vocês querem ver aqui, tá bom? E manda esse vídeo também pra alguma amiga que você acha que vai gostar de saber das dicas. E não esquece de se inscrever pra acompanhar os próximos vídeos e as próximas dicas. E é isso, vamos lá! Dica número 1 que eu acho que é a mais importante desse vídeo. Aceitação. Como eu falei pra vocês, o frizz é uma característica normal e isso não deixa o nosso cabelo menos bonito. E quando eu passei pela transição capilar, eu passei também por esse processo de aceitar o meu cabelo do jeito que ele é, com todas as características dele. E hoje eu entendo que o meu cabelo é muito versátil. Vai ter dia que ele vai estar mais definido, né? Dependendo do que eu fizer. Mas tem dia, gente, que ele tá com muito mais volume, com muito mais frizz. E eu amo também, sabe? Vocês sabem que eu sou bem versátil aí. Tem dia que eu uso meu cabelo de um jeito, eu uso de outro. E isso é algo do meu tipo de cabelo, né? E aí ele muda muito de acordo com os cuidados. Mas geralmente as meninas que passam por transição capilar sofrem muito com frizz. Eu falo por mim. Porque quando eu tinha o cabelo alisado, eu queria controlar demais o frizz, sabe? Eu queria ter o cabelo extremamente liso e sem frizz. E quando eu passei pela transição, que eu fui vendo meu cabelo natural, eu tive que entender que o cabelo cacheado, crespo, ondulado, é totalmente diferente de um cabelo liso. Então vai ter frizz, vai ter volume. E isso faz do nosso cabelo único. A beleza do nosso cabelo também tá nessas coisas. Então entendam isso. Dois, cuidar e tratar realmente o cabelo. Não adianta vir com truque, vir com finalização. Ajuda? Ajuda. Mas o frizz, quando ele tá muito em excesso, é porque às vezes o cabelo tá muito poroso ou muito ressecado. Então ele realmente tá precisando de cuidados, entendeu? E aí você tem que realmente cuidar. Fazer um cronograma capilar. Usar máscaras que vão te ajudar no tratamento. Fazer receitinha caseira. Gente, tem a série Meu Diário Capilar aqui no canal, que eu dei muitas e muitas dicas pra vocês. E que eu acho que se você seguir nessas dicas, você realmente tratar do cabelo, no fim você vai ver que aquele frizz em excesso, ele deu sim uma controlada, porque era falta de tratamento. Entendem? Mas, um aviso aqui. É muito importante vocês entenderem que nem sempre o volume ou o frizz é falta de cuidado. Às vezes eu venho aqui com o meu cabelo bem volumoso, com frizz, mas é porque é um jeito que eu gosto de usar ele. Se você pegar, se você sentir, você vai ver que ele tá macio, que ele tá bem cuidado. Então, gente, saibam diferenciar aí as coisas, tá bom? Por exemplo, só porque ele tá aqui, ó, no dedo liso, com alguns truques, não quer dizer que ele tá mais bem cuidado do que algum dia que eu tava usando ele com mais volume. Isso é algo que a gente precisa tirar, assim, da nossa cabeça, entendeu? O cuidado do cabelo a gente sente quando pega, quando olha, assim, a textura, se ele tá poroso, se tá com muita ponta dupla, entendeu? 3. Lavar o cabelo na água fria. Gente, água quente não tem como. A gente sabe que não faz bem pro cabelo. É uma das coisas que atrapalham e provocam, sim, mais frizz no nosso cabelo. Então, tentem aí fazer um esforço quando vocês forem lavar o cabelo, lavar no tanque, eu lavo muito cabelo no tanque ou em alguma ducha, assim, né, pra evitar de lavar no banho, na água quente. 4. Não secar o cabelo com toalha. Sabe quando você sai do banho, coloca a toalha assim, e aí você vai secando e vai torcendo o seu cabelo, ou até mesmo na hora de amassar, quando você termina a finalização, não usem a toalha. Eu sei que às vezes é difícil, mas é uma coisa que dá mais frizz sim, porque aquele atrito do cabelo com os negocinhos assim da toalha, gente, causa frizz. Então a dica é você usar uma camiseta de algodão ou um papel toalha, que já ajuda muito. 5. Finalização com creme de pentear mais consistente ou com mais óleos. A dica é você usar esses cremes de pentear que tem uma textura, uma consistência parecida com máscara de tratamento, que você sente que dá uma desmaiada no fio. Eu sou assim, tem dia que eu quero usar esses cremes, mas tem dia que eu quero pegar aquele mais levinho de todos, pra deixar o cabelo bem leve, bem solto com volume. Mas eu sei que eles vão me dar mais frizz, mas vai aí também do jeito que você gosta de usar o seu cabelo. 6. Faça uma finalização mais estruturada. O que seria uma finalização estruturada? Aquela finalização que você faz, dando atenção pra cada mexinha, fazendo uma fitagem, fazendo um dedo lisse, porque isso vai te ajudar não só a não ter frizz, mas vai te render mais day afters. Então se você é uma pessoa que não tem tanto tempo, assim, de ficar cuidando do seu cabelo no day after, você tirar um tempo pra fazer uma finalização bem caprichada, bem estruturada, vai te ajudar a ter mais day afters. Claro, se você gosta de uma finalização mais estruturada, né? 7. Deixa secar naturalmente. Eu sei que é difícil, eu falo por mim, porque na correria, muitas vezes, não dá pra deixar o cabelo secar naturalmente, mas o secador, ele dá muito frizz sim. Hoje eu sequei muito pouco com o secador, por isso que ele taca um pouco menos de frizz. Mas se eu vim aqui tacar um secador e dar aquele volume, usar o pente garfo, vai ficar com mais frizz. Então se você não quer, deixa o cabelo secar naturalmente, e é algo que ajuda também no tratamento, né? Então quando eu tô com tempo, quando eu não vou gravar, quando eu tô em casa, assim, eu gosto de deixar o meu cabelo secando naturalmente. 8. Se você precisar usar secador, usa difusor ou peneira. Eu não costumo usar, porque não faz muito estilo que eu gosto de usar o meu cabelo, né? Eu acho que pro meu cabelo fica muito encolhidinho, muito definidinho, que não é o jeito que eu costumo usar. Mas fica aí uma dica, né? O difusor, ele ajuda a não chacoalhar tanto o seu cabelo. Ele vem com um jato que deixa o seu cabelo quietinho, ou que vai te ajudar também a dar mais definição. E a peneira é um truque aí, caso você não tenha um difusor, funciona também. 9. Dormir com coque abacaxi, rabo de cavalo abacaxi. Ana, mas vai esticar o cabelo ali na raiz. Dependendo do seu tipo de cabelo, realmente talvez vai dar uma esticada na raiz. Mas eu gosto de dormir com o cabelo assim, porque até mesmo me ajuda a não deixar o cabelo tão embaraçado, sabe? Então se você quer evitar o frizz, é uma boa dica. Depois você pode só passar uma aguinha, passar um creme assim na raiz, pra reativar o seu cabelo. Dá uma ativada nos cachos que desmancharam, né? Que esticaram. Porque o cabelo solto pra dormir, ele mexe demais ali durante a noite. Então além de alguns nós de fada, pode dar uma ativada a mais no frizz. 10. Toca ou fronha de cetim. Essa é uma dica aí que a gente já conhece, sabe que é uma dica perfeita pra evitar o frizz na hora de dormir. Porque a fronha de algodão rouba a umidade do fio. Então dá aquele atrito ali e acaba dando uma ressecada, o que provoca frizz. Então a fronha de cetim, ela desliza ali no seu fio. Então se você não gosta de usar a fronha, você pode usar uma touca também. Aí você pode mandar fazer. Mas tem várias lojinhas pra cacheadas que já fazem algumas, né? Então é bem legal. Eu sempre uso fronha de cetim e amo. 11. Essa dica é ótima. Aplicar óleo vegetal na hora de dormir. Não é uma equitação noturna. Você vai pegar só um pouquinho de óleo, espalhar assim na mão e aplicar no cabelo. É como se fosse só um olhinho pra dar brilho ali, mas você vai dormir e no dia seguinte você vai ver que o seu cabelo sugou aquele óleo. E além dele tá mais macio, mais brilhoso, pode te ajudar aí no frizz. 12. Revitalização no The After. Você pode usar um ativador de cachos ou um gel. São os dois produtos que eu mais costumo usar. O creme de pentear eu não uso tanto, porque ele não é tão consistente e concentrado quanto esses outros produtos. Já tem vídeo de revitalização aqui no canal. O último que eu postei é a mesma revitalização que eu ainda tô usando. Mudou poucas coisas. Eu até contei lá nos stories do meu Instagram, tá nos destaques. Mas é isso, eu sempre gosto de passar um ativador de cachos, um gel no The After pra dar aquele up assim no cabelo. 13. Fazer dedo lisse. Esse é um truque que eu fiz hoje e que assim, gente, ajuda muito a estimular, né, os cachinhos. Então se você não teve tanto tempo de tratar o seu cabelo, se ele não tá dando tanta forma assim e você quer um cachinho mais formado, faz o dedo lisse que talvez vai te ajudar aí no The After. 14. Óleo reparador de pontas, tá? A gente sabe que o óleo reparador, por ele ter um pouco mais de silicone, de parafina, de coisas assim, ele é tipo uma maquiagem pro nosso cabelo. Ele vai tá formando uma capa brilhosa no seu fio que muitas das vezes ajuda a controlar o frizz. Sei lá, tá um dia chuvoso, né, que geralmente os fios ficam mais arrepiados, assim. Você passa um óleo reparador de pontas que te ajuda. 15. Evitar ficar passando a mão no cabelo toda hora pra abaixar o frizz. Talvez você aí fique incomodada com o frizz do seu cabelo e fica fazendo assim, ó, toda hora. Isso não vai abaixar mais o frizz, pelo contrário. Só vai gerar mais atrito ali no seu cabelo que vai fazer com que os fios fiquem mais arrepiados. Então, pra fechar o vídeo e pra complementar essa última dica, eu acho que a dica principal de tudo é desencane, não se preocupe. Isso não é um problema, entendeu? Então, às vezes, você fica ali passando a mão toda hora porque você tá encarando isso como um problema. Então, se você desencanar, tá? Cuida, faz as dicas, beleza. Mas não se preocupe. É só uma característica do nosso cabelo que faz parte de toda a beleza dele. Pelo contrário, né? Use o frizz a seu favor aí. Quando ele vier, aproveita, faz as dicas, faz os truques, mas usa ele a seu favor também. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado das dicas, que vocês tenham entendido a mensagem do vídeo e que vocês tenham também pegado essas dicas aí de tratamento, de truques. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!